Uma paixão terminada e você ficou mal, amado Uma dose de amor eu gosto é de trazer curado Se a solidão é exposta, com a tristeza aberta Nascer pra bem que te gosta, e o coração desaperta Sem outra indicação, o amor sucura Na dor que sempre não trazia que cura ao amor Para tudo, é uma coisa que é festa, que a nossa salpé É só o coração saída, mas quando tem que sair do lado E tem que se desculpar, não tem a medo de amar O amor, o amor, o amor, o amor A dor que sempre não trazia que cura ao amor